Ah, e é uma aula em português. Eu esqueci-me. Eu estava a falar em inglês e... Ah, claro. Às oito e meia, aula em português. Perdão por isso. Quem ouviu desde o início devia estar a pensar o que é que aconteceu com ele. Perdeu a cabeça ou o quê? Não, vamos ter então aula em português. Olá a todos. Olá, boa tarde a todos. E vai ser um prazer dar-vos uma aula hoje que tem mais a ver com imaginação e com criatividade do que propriamente aquela técnica clássica em que eu me tenho focado até agora. Que é para desenvolver as vossas capacidades de pintura e desenho, não é? Mas eu vou começar com um livro que tenho aqui e que eu acredito que está traduzido para português. Portanto, deve ser lenda, mito e magia na imagem do artista. Eu sei que está traduzido para português. Não sei se está disponível. Porque nós fomos obrigados a ler este livro, e ainda bem, quando estudámos nas Belas Artes. Portanto, fazia parte da História da Arte, ou talvez a Cadeira de Imagem Visual. Agora não me recordo. Já foi há vinte e tal anos atrás. E este livro, que é Lenda, Mito e Magia na Imagem do Artista, descreve... Portanto, tenho aqui os nomes dos autores, se vocês quiserem procurar. Portanto, Ernst Kreiss e Otto Kurz. E este livro descreve como há uma série de histórias que são inventadas, fábulas, contos, lendas, para descrever o fenómeno artístico. Porque a arte sempre esteve associada a magia, a religião, a mito. Há uma série de características que os artistas têm, que também podem ser consideradas proféticas. Portanto, o artista é uma espécie de visionário. O artista, depois com o romantismo, tornou-se numa espécie de gênio incompreendido, que a sociedade não entende. Há muito paralelismo entre o fenómeno artístico e o fenómeno, podemos talvez dizer místico. Acho que talvez esteja essa palavra que eu possa escolher. E então, só uma coisa, eu estou a receber um pedido da Elsa Vaz para entrar no vídeo. Se alguém for amigo da Elsa, por favor, comuniquem-lhe que eu não posso aceitar, porque senão o vídeo fica com a cara dela também. Ela fica na câmara, literalmente. Portanto, para ela poder ver o vídeo, basta abrir o meu mural. Portanto, não é enviar pedidos para entrar no vídeo. Estão a entender? É abrir o meu mural. Nelson Ferreira e o vídeo está lá ao vivo. Portanto, quem for amigo da Elsa Vaz, por favor, comunique-lhe agora, que é para ela não perder esta aula. E então, este livro que eu vos tinha dito, tem uma série de textos fantásticos, e eu vou começar-vos com duas histórias que têm muito a ver, estão relacionadas com a alegoria da caverna do Platão. Quem é que já leu a alegoria da caverna, escrita pelo Platão? Por favor, comentem aí embaixo. E quem não leu, é para ler. É um texto maravilhoso. E é um texto muito pequenino. Vocês conseguem achar na internet, se procurarem na Wikipédia ou assim, acho que está lá, em português também. Portanto, a alegoria da caverna de Platão. É o Platão a citar o seu mestre Sócrates, e estão a discutir o que é a realidade. E eu, antes de começar a pintura de hoje, gostava de falar-vos um pouco sobre isso, porque a nossa realidade humana, infelizmente a palavra realidade perdeu o significado, porque tem tantos significados, que é que... É quase que cada pessoa imagina uma coisa diferente, quando eu falo em realidade. É o problema das línguas, é que por vezes desvirtuam-se. Então, eu estou a falar de a realidade humana no sentido da nossa perceção humana. A nossa perceção da realidade é uma perceção baseada em ilusões, porque há ilusões de ótica, há ilusões auditivas, há ilusões de tudo. Estão a entender? Olha, irmã Soledade, já consegue ver os vídeos? Boa noite também, obrigado. Ainda bem que já consegue ver os vídeos ao vivo, maravilha. Mas como eu estava a dizer, a perceção humana é baseada em ilusões. Nós estamos condicionados por cinco sentidos, que são limitadíssimos, são muito, muito maus, os nossos cinco sentidos. E além disso, temos uma inteligência que se calhar ainda é mais limitada do que os cinco sentidos que temos. Portanto, a perceção humana tem que ser ilusória. Não é uma realidade concreta, não é aquilo que o universo é lá fora, fora da perceção humana. É claro que isso tem sido muito discutido pelo pós-modernismo. O pós-modernismo diz que não há verdades absolutas, que é tudo subjetivo, eu acho isso uma treta. Eu acho que o pós-modernismo serviu acima de tudo as elites e os abusadores. E, portanto, historicamente, nós sempre tivemos esses problemas entre vários grupos que lutavam pelo poder e aqueles que desfizeram todo e qualquer tipo de crença, curiosamente, foram aqueles que mais brilharam no século XX e XXI e apoderaram-se do poder. Portanto, é interessante, porque tudo o que é objetivo ou o que era considerado objetivo passou a ser discutível. Ou seja, se vocês disserem que o mais um dá dois, cuidado, porque vão receber e-mails de gente que vos odeia a dizer que é tudo uma mentira e que vocês deviam ser mortos por dizer isso. Portanto, o pós-modernismo foi isso que trouxe. Trouxe, acima de tudo, uma grande confusão mesmo em relação a temáticas que eram muito, muito, muito objetivas e muito diretas. E, portanto, Platão escreve na sua alegoria da caverna, citando Sócrates, eu quero que toda a gente leia, por favor, é um texto curto. Não há desculpas para não ler. Platão descreve como a percepção humana é ilusória. Existe realmente um universo lá fora com as suas leis, leis científicas, leis matemáticas, leis objetivas, mas a percepção humana não apreende a completitude, se essa palavra existe, do universo. E então, a alegoria da caverna fala de sombras e como o conhecimento humano não passa de uma sombra, não passa de uma coisa desfocada, de uma coisa quase que disforme, sem forma. Disforme no sentido de não ter forma. E é uma limitação inerentemente humana, portanto, nós não podemos escapar. Mesmo usando lógica pura, nós não sabemos... uma coisa pode ser lógica, não quer dizer que seja verdadeira no universo. Portanto, nem tudo o que é lógico é real, não é? E nem tudo o que é real se calhar é lógico. Isto agora já é uma outra questão para a qual eu não terei resposta. E então, o... mas as sombras, curiosamente, são também fonte de conhecimento. E, portanto, o Platão fala disso como os prisioneiros que vivem dentro da caverna aprendem a conhecer o mundo através das sombras. Claro que é um mundo ilusório. Eles depois percebem-se que o mundo verdadeiro não é esse. Leiam a alegoria da caverna. Mas, eu vou começar com este livro que é Lenda, Mito e Magia na Imagem do Artista. E estão aqui duas histórias relacionadas com sombras. e é por isso que eu vos vou ler. Portanto, estou agora a ler do livro e estou a traduzir diretamente do inglês. Perdoem-se se houver algum erro porque eu estou a fazer isto ao mesmo tempo que leio em inglês. Primeira história. Estou na página 74. A ideia de sombra como sendo uma pintura em potência e que está apenas à espera que alguém a fixe está relacionada com uma série de lendas tipetanas e da Mongólia que tem a ver com a origem da imagem do Buda. Alguns artistas tentaram pintar o retrato de Buda mas a sua arte falhou-lhes. Portanto, o Buda pediu para que a sua sombra fosse tracejada portanto, contornada com tinta e enchida com cor. Portanto, estas lendas do Tibete e da Mongólia já dizem que uma série de artistas tentaram pintar o retrato de Buda não foram capazes e então contornaram a sombra que Buda projetava no chão e tendo o contorno da forma então aí sim encheram com a cor e conseguiram criar os primeiros retratos de Buda. Portanto, é uma lenda que fala da impossibilidade de captar o real mas que podemos usar a sombra do real para tentar captá-lo. Portanto, criar uma imagem através da sombra da realidade. Faz sentido o que eu estou a dizer? Depois, há aqui um outro texto que este é citado de Plínio que foi o escritor romano e Heródoto se não me engano também falou exatamente a mesma história e é um mito grego da origem da arte. Portanto, segundo este mito e está aqui o nome das pessoas que era a filha de um homem chamado Botades. Botades era um ceramicista portanto, ele fazia vasos como profissão era o leiro não é? E a filha de Botades tinha um namorado isto na Grécia Antiga portanto, o mito do nascimento da arte é um mito que diz que a arte nasceu na cidade de Corinto na Grécia é possivelmente um mito pré-histórico em que a filha de Botades tinha um namorado que ia partir para a guerra porque era soldado e sabendo que possivelmente ela não o veria mais com vida com um pedaço de carvão ela contornou a sombra que ele projetava na parede para que ela nunca mais se esquecesse dele e nasceu a pintura. e ele foi para a guerra e como ela tinha antevisto realmente ele foi morto quando o corpo regressou ela entrou em desespero porque ela não tinha como não tinha como voltar a falar com ele só tinha aquele contorno feito a carvão na parede ela entrou em desespero total e pediu ao pai que a ajudasse o pai como era um oleiro muito muito bom com argila portanto ele moldou a argila pôs a argila dentro dos contornos a carvão que ela tinha desenhado há uns meses atrás e com a argila ele esculpeu o torso do homem que já tinha morrido não é? antes que o corpo dele desaparecesse portanto ele esculpeu o primeiro retrato em escultura para o imortalizar nasceu a escultura mais uma vez ambas estas artes tanto a pintura como a escultura nasceram da sombra portanto eu considero isto muito interessante esta temática da sombra poder trazer a única possibilidade de captação da realidade que um ser humano pode aceder e portanto a pintura é uma espécie de sombra também é uma sombra da realidade que está espelhada lá fora um livro que eu recomendo está bem? ora então vamos começar com com a aula em si mesma com a parte técnica da aula se tiverem algumas perguntas a fazer por favor escrevam como é normal e lembram-se qual é que era o tema da aula de hoje? escrevam por favor está bem? qual é que é o tema da aula de hoje? hã? aposto que não se lembram eu vou começar a preparar os materiais e hoje decidi pintar a gouache vou usar um gouache que se chama gouache acrílico é uma tinta acrílica que seca absolutamente mate e igual ao gouache mas tem vantagens sobre o gouache portanto o gouache é muito frágil e é muito sensível à água imaginei-se há um acidente a pintura está acabada e há uma inundação em casa e e então é uma é um problema porque se há uma inundação a pintura é destruída mas o gouache acrílico é resistente à água depois de secar portanto é igual ao gouache mas resistente à água muito melhor Tina acabei de ler se este livro está traduzido sim sim eu falei eu falei no início da aula que este livro era obrigatório de ler em português não sei se está disponível portanto lenda, mito e magia na imagem do artista está traduzido sim não sei se está disponível é uma questão de se procurar mas então voltando onde eu estava o interessante da ah agora é que eu estou a entender Tina porque a aula anterior em inglês era com eu estive a pintar a leiria e realmente eu falei deste livro mas em inglês está também traduzido para português sim e ainda não enviei e-mails a ninguém já agora porque eu ainda não tive tempo de começar com as aulas pagas não tive tempo porque eu tenho tanta pintura a fazer em encomendas que ainda não consegui arrancar com as aulas em que eu vos vou ensinar a desenhar e pintar mesmo por zoom portanto Célia tem paciência está bom? muito bem então agora hoje vamos trabalhar com os valores de luz e sombra comprimidos vai ser quase tudo neste tom e escolhi a Lisboa porque é que será? eu acho que a quarentena já me está a começar a fazer mal portanto eu estou a precisar de viajar e vou-vos ensinar um truque para as vossas tintas acrílicas não secarem não secarem depressa demais o truque é muito simples papel de cozinha portanto tirem sei lá eu vou tirar umas três folhas de papel de cozinha vou dobrar e vou criar uma espécie de almofada de papel vou pôr dentro de uma caixa portanto isto é uma caixa de plástico mas pode ser qualquer taparware não há problema e a seguir ponham água no papel de cozinha portanto como estão a ver eu estou estou a pôr água para encher isto tem que ficar bem molhado não é apenas úmido está bem? é molhado mesmo ora cá está agora sim agora temos isto está mesmo 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 molhado e não apenas úmido depois passo seguinte a nossa paleta vai ser papel vegetal daquele de ir ao forno sabem aquele papel para culinária e coloquem este papel em cima o papel de culinária o papel vegetal em cima das folhas molhadas de papel de cozinha e a seguir ponham mais um pouco de água e espalhem bem então o que é que vai aqui acontecer? é muito simples o papel vegetal tem a vantagem de não se desfazer com a água portanto o papel vegetal continua perfeito para a gente misturar as cores e não se desfazer porque vocês não querem misturar as cores de acrílico ou de gouache ou nada assim e se a paleta se desfaz ficam aqueles pegadinhos de papel dentro da tinta vocês não querem nada disso portanto esta paleta úmida não se vai desfazer e toda a água que está por baixo nas folhas de papel de cozinha toda esta umidade vai passando devagarinho por osmose através do papel vegetal de forno de culinária estão a perceber a ideia não é? portanto isto vai permitir que a vossa tinta dure várias horas sem secar vocês podem misturar cores e manter úmida se por acaso forem dormir e quiserem guardar a tinta para o dia seguinte basta taparem com uma tampa portanto mais uma vez o tapar o air se tiver uma tampa tapam e no dia seguinte a tinta ainda está boa eu não recomendo mais do que um dia porque depois começa a ganhar blore ou começa a estragar-se ou então podem deixar no frigorífico mas eu também não recomendo é sempre melhor tinta fresca quando trabalharem está bom? então vamos começar eu hoje estou a falar muito e depois vocês fartam-se vamos começar com a tinta e todas as cores que eu estou aqui a escolher vão ser cores que quando secam não vão ser nem mais claras nem mais escuras do que a cor de fundo que eu estou a usar portanto vamos trabalhar com valores comprimidos de luz e de sombra como a luz e a sombra não vai existir vai ser uma pintura que de início vocês não vão conseguir ver muita coisa vai ser um pouco chato para vocês porque a imagem vai demorar tempo até começar a construir-se mas por favor tenham paciência que vale a pena está bem? vai começar a nascer uma imagem muito, 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 muito fantástica muito fantasmagórica se vocês preferirem e a razão pela qual eu decidi ensinar-vos isto é porque eu vou voltar ao tema das aparições de anjos à noite sobre cidades portuguesas vazias foi um tema que eu pintei há 20 anos atrás mas agora com a quarentena faz todo o sentido são cidades desertas em que não há pessoas e vou pintar as aparições de anjos à noite e então como o tema tem a ver com aparições tem a ver com com o sobrenatural tem a ver com o místico nós precisamos de uma imagem que seja mística a ausência de luz e sombra vocês vão ver vai criar um misticismo absolutamente inacreditável portanto eu vou pintar Lisboa desta vez estou a usar algumas imagens da internet que mas quase toda a pintura vai ser construída à base da imaginação portanto quase toda a pintura vai ser feita muito, muito, muito à base de uma interpretação pessoal e de uma interpretação muito subjetiva da cidade de Lisboa porque eu quero eu quero eu quero que esta imagem seja um sonho e não uma realidade portanto reparem que o cinzento que eu estou a aplicar portanto este tom de cinza parece muito mais claro do que o azul mas não é verdade é só porque está molhado quando a tinta secar vocês vão ver que é exatamente do mesmo tom em termos de claro escuro e portanto o castelo de Lisboa qual é a melhor vista sobre Lisboa na vossa opinião para mim é o mirador de Nossa Senhora do Monte escrevam-se para caso tiverem uma opinião diferente porque eu quando for a Lisboa em breve tentarei visitar alguns dos sítios que vocês me indicarem mas eu para mim é a Senhora do Monte não sei o que é que vocês acham ou não portanto vai ser vai ser essencialmente um trabalho de de interpretação subjetiva da nossa cidade de Lisboa ali vamos ter a Serra de Arrábida bem ao longe Cacilhas Almada onde está a verdadeira cultura não venham cá com histórias quase toda quase todas as revoluções a nível de música dança e não sei o que vêm da Margem Sul Lisboetas vocês não conhecem a Margem Sul eu não percebo está bem? não percebo mesmo é uma vergonha isso é provincianismo porque nunca passaram o barco inacreditável quase todos os grandes pensadores agora são da Margem Sul está bem? eu tenho que vos dar algumas para trás porque às vezes os Lisboetas têm mania que o resto do país é paisagem aliás eu até vou dizer uma coisa só para vos chatear eu acho que Lisboa é apenas um centro burocrático é só para ministérios não é verdade? culturalmente não tem nada é um centro burocrático vou começar a receber e-mails de ódio há quem não gosta de ouvir as verdades não é? e então vou começar a receber e-mails não faz mal quantos são? eu consigo lidar com vocês todos ora bem portanto inicialmente eu estou só a criar uma uma imagem vaga isto vão ser alguns dos edifícios não tenho não tenho nenhuma espécie de de ambição nesta fase de criar realismo seja do que for portanto estou só 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 a criar a estrutura base que vai ser mais tarde a cidade de Lisboa não é? há ali uma diagonal muito interessante que eu vou aproveitar portanto está aqui uma cadeia de edifícios que eu depois irei pintar mais ou menos nesta zona isto depois vai ser uma igreja aqui vai ser parece um hospital e eu estou vagamente a referir-me a uma imagem que está na internet mas que não não estou a copiar facsímile porque como eu vos disse antes eu quero que esta imagem seja uma espécie de sonho uma espécie de irrealidade uma sombra uma sombra de realidade como nós começámos no início da aula não é? portanto este centro burocrático que é Lisboa está no meu coração eu amo esta cidade eu absolutamente amo Lisboa e se calhar se calhar ainda amo o Porto ainda mais o meu coração está dividido mas o Porto para mim tem um tem ainda mais força mas Lisboa realmente enquanto capitais europeias aliás capitais mundiais eu considero Lisboa a segunda mais bonita que alguma vez vi eu vou ter que dar a primazia à Roma e e portanto para mim a Roma é talvez a cidade mais bonita do mundo em termos de capitais não é? Lisboa para mim vem em segundo lugar é muito mais bonita para mim do que Paris do que Londres do que Oslo do que Estocolmo do que qualquer cidade quase acho acho a cidade inacreditável e quem mora em Lisboa tem muita sorte porque realmente infelizmente Lisboa já começa a não ser dos lisboetas não é? mas isso essa praga está a acontecer um pouco por todo o mundo portanto não esquecer que Londres também não é dos londrinos Paris já não é dos parisienses parece que há uma oligarquia que está a comprar tudo a nível mundial é quem tem dinheiro compra tudo em qualquer parte do mundo é uma pena mas pronto é o que é e então voltando eu tenho aqui uns problemas de arquitetura que depois irei resolver mas em termos rítmicos eu quero que isto cresça para cima portanto já estão a ver o cinzento quando seca está a ficar quase do mesmo valor que o azul é ou não é verdade? esta cor que parece tão clara acaba por escurecer não se esqueçam que vocês têm um exercício para fazer que é se tiverem tintas em casa comecem já a pintar mas com tons muito parecidos portanto não criem luzes nem sombras está bem? comecem a fazer uma imagem com o mínimo de luz e sombra comprimam isso tudo que é para começarmos a ver alguns efeitos absolutamente espetaculares que daqui a pouco vocês já vão ver à medida que a tinta vai secando e a imagem vai aparecendo vocês vão ver algumas coisas inacreditáveis mesmo tipo fantasmas mesmo tipo um mundo de sonho portanto não estou muito preocupado aqui com a realidade estou só a descrever uma textura isto vai ser o castelo mais tarde aqui em cima a colina do castelo a parte de baixo vão ser edifícios aqui vamos ter o tejo e aqui deste lado vai ser Cacilhas e à Rábida ao fundo não é? pois é Anabella Lisboa é linda 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 estão a tentar destruí-la claro porque há tanto edifício fleiro que foi construído nas últimas décadas e deitaram abaixo todos aqueles edifícios arte nova que havia na zona de Saldanha e portanto Lisboa se calhar já não é o que era não é? mas ainda bem que está a começar a haver uma nova revolução na arquitetura que tem a ver com qualquer local porque eu acho inacreditável e eu já disse isto na aula anterior na aula inglês eu sou extremamente crítico da escola de arquitetura contemporânea porque a arquitetura contemporânea tem sido uma tragédia não interessa se vocês vão à China se vocês vão à Índia se estão em Portugal ou se estão na Suécia os edifícios são exatamente iguais é uma porcaria e é uma estupidez porque está a retirar todo e qualquer tipo de sabor a gente agora viaja pelo mundo e o mundo está cada vez mais parecido está cada vez mais chato está cada vez menos interessante eu recordo-me quando eu comecei a viajar há 20 anos atrás os países eram muito mais diferentes uns dos outros do que aquilo que são agora agora está tudo muito parecido e eu fiquei chocado quando passei dois meses na China dois meses na Índia e vi exatamente a mesma porcaria de edifícios que vi por exemplo em Oslo ou em Londres ou aqueles mamarrachos que se fazem em Lisboa portanto é uma vergonha porque nós estamos a destruir o que é específico de cada cidade e eu sou muito muito crítico de uma série de arquitetos que são extremamente famosos toda a gente diz ah ele é muito bom ele é muito famoso não não é nada muito bom porque eu acho grave uma pessoa ser treinada numa arte visual porque arquitetura é uma arte visual e não ter em linha de conta absolutamente nenhuma o contexto ora como é que é possível nós plantarmos uma coisa e nem sequer reparar do que está à volta inacreditável isso é cegueira visual e portanto nós nós temos um problema grave a nível mundial em que toda a gente anda a copiar aquelas aquelas chatices do Le Corbusier e da Barrause que aquilo já cansa é sempre igual e portanto os estilos autóctones estão a desaparecer estão a ser destruídos e eu sempre lutarei contra isso e Lisboa não é exceção já destruíram muita coisa em Lisboa que tinha muita beleza e que agora pronto não se recupera mais já não voltará mais mas pronto isso agora não interessa muito voltando aqui à questão da nossa bela cidade e do castelo a aula de hoje como tem a ver apenas com com um jogo entre cores mais acinzentadas ou cores mais vivas mas quase todas do mesmo valor eu vou agora introduzir uma cor viva para começarmos a brincar com esse tipo de cores em termos de materiais eu estou a usar o tal gouache acrílico que eu vos disse que é um gouache que quando seca é resistente à luz e é resistente à água portanto tem as vantagens das cores acrílicas não é tem a resistência do acrílico mas com aquele aspecto absolutamente mate do gouache que eu adoro e estou a usar principalmente duas marcas eu estou a usar uma marca que se chama Turner e que está escrito aqui uma marca japonesa e outra marca japonesa que se chama Holbein e que está escrita aqui em baixo portanto Holbein Turner e o Holbein são são marcas fantásticas lindíssimas depois há uma marca espanhola que não é tão boa mas que também é agradável que se chama Valejo e e finalmente vocês podem misturar o gouache acrílico com tintas acrílicas normais portanto eu também tenho aqui algumas cores de uma marca que se chama Golden que eu gosto muito ou então da Della Ronnie de uma marca chama-se Della Ronnie a gama chama-se Crilla também é muito boa mas não interessa a marca o que interessa é o que vocês fazem com olha Irmã Soledade parabéns vi agora o seu comentário sim eu não estou a usar papel branco pela simples razão de que escuso de estar a cobrir o papel todo com cores igualmente escuras então este papel era branco mas eu pintei o todo de uma cor e agora estou a construir a pintura com outras cores que tenham o mesmo valor portanto cores que não sejam nem muito mais escuras nem muito mais claras do que este azul tá bom? mas se tiverem papel branco não faz mal é pintarem lembrem-se é de pintar com cores muito parecidas em termos de luz e de sombra portanto evitem muita luz ou muita sombra tá bem? trabalhem com cores médias ora uma dica o guache acrílico por vezes é muito sensível pode-se arriscar com facilidade porque a superfície é muito mate então às vezes por acidente risca-se não é? eu para tornar a superfície mais resistente gosto de misturar um pouquinho de médio acrílico e eu gosto mesmo 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 deste que se chama Sirius que é de uma marca que se chama Lasko porque é absolutamente mate quando este médio acrílico seca não tem brilho absolutamente nenhum tá bom? e finalmente porque este azul que eu tenho aqui na paleta seca um bocadinho mais escuro do que o que eu tenho aqui no papel e eu quero que as cores sejam parecidas eu vou adicionar só um bocadinho de nada de branco de zinco o branco de zinco é transparente e é muito fraco portanto quase que não quase que não vai mudar a cor estão a perceber a ideia não é? é só para não secar tão escuro mas digo-vos uma coisa uma paleta destas em que a tinta não seca é maravilhosa e agora vocês já sabem fazer portanto lembrem-se que as cores acrílicas parecem sempre muito mais claras quando estão molhadas mas que depois quando secam escurecem tá bem? e eu agora então estou estou a começar a marcar a cor do céu vai ser um céu de vai ser um céu de crepúsculo portanto eu quero pintar uma cena quase noturna e vou brincar com vários tons de azul portanto eu agora estou a aplicar um azul primário é um azul é um azul mesmo azul portanto não é nem arrocheado nem esverdeado é um azul médio e este azul primário não vai ser sequer a cor dominante eu até vou trabalhar muito com tons arrocheados tons mais violáceos mas é uma boa cor de base para começarmos então reparem que algumas pinceladas já estão a começar a secar e já estão a começar a escurecer e a ficar praticamente tão escuras quanto o papel eu sinto que ainda estão um bocadinho escuras demais portanto eu vou juntar mais um bocadinho de branco a esta mistura para ter a certeza que que a cor não seca mais escura que o papel pode secar ligeiramente mais clara isso não faz mal mas mais escura eu não gostaria porque vai distorcer muito o efeito de luz que eu quero criar no céu portanto lembrem-se isto parece claro demais mas depois quando se secar vai ficar muito mais parecido ao tom do papel está bem? é o problema dos acrílicos é que as cores mudam muito ao secar geralmente escurecem quando secam e os óleos não têm esse problema quando vocês estão a pintar o óleo as cores ficam secam da mesma maneira do que quando estão molhadas não é? a cor não muda não muda muito mas depois tem um problema a longo prazo que é as cores vão mudar com o passar dos anos vão começar a ficar cada vez mais castanhas portanto segundo esse ponto de vista o acrílico será melhor porque pronto não vão ter tanto esse problema eu também adoro noturnos Isabel e sim Anabella dá para usar a paleta úmida para a aguarela mas não há vantagem porque a aguarela mesmo que seque basta pôr-se uma gotinha de água outra vez e a tinta volta a ficar líquida portanto não é necessário este tipo de paleta para a aguarela o problema é os acrílicos que quando secam perde-se mesmo a cor portanto eu agora vou começar a despachar um pouco mais vou só falar um pouquinho menos porque senão vocês ficam a olhar para nada e esta aula não pode ser chata eu sei que a capacidade de concentração de um ser humano hoje em dia é muito baixa é só alguns segundos não é? e portanto eu tenho que tenho que vos manter entretidos visualmente também não é que vos esteja a insultar não não tem a ver com inteligência tem a ver com o facto de vocês estão a olhar para um ecrã e portanto um ecrã é cansativo não é? estar a olhar para um ecrã e Leonor não se calhar não assististe ao início da aula mas eu expliquei no início da aula que isto não é guache normal isto é guache acrílico portanto se perderam o início da aula vocês podem sempre rever mais tarde vendo a aula novamente no meu facebook ou então todas as aulas a seguir são guardadas no meu youtube no canal de youtube que eu gostava que vocês também seguissem que é para não perderem nada destas aulas gratuitas que eu dou aos domingos agora mudei de tom agora vou usar um tom mais arrocheado portanto usei um tom azul neutro e agora um tom mais arrocheado e o que é que vai acontecer como eu vou começar a introduzir tons violetas é uma vai haver um fenómeno óptico estranho que é estes azuis vão começar a ficar verdes por comparação ah, leonor sim, sim agora percebo a pergunta esta paleta pode ser usada com guache normal qualquer tinta à base de água está bem? qualquer tinta pode ser guache pode ser tintas vinílicas tintas acrílicas esta paleta é fantástica basta um tapa arware umas folhas de papel de cozinha água e papel vegetal do forno é uma coisa incrível a mim infelizmente nunca ninguém me ensinou isso quando eu estava nas belas artes e nós estávamos sempre a misturar tinta e depois a tinta secava e no verão era uma chatice porque secava rápido demais e gastámos tanto dinheiro em tinta desnecessariamente porque com este tipo de de paleta a cor fica fresca de um dia para o outro já viram? o dinheiro o dinheiro que vocês não podem poupar e não é só uma questão de dinheiro eu acho que nós estamos demasiado consumistas estamos demasiado capitalistas é uma questão de recursos é uma questão de a terra não aguenta estar sempre a produzir coisas para nós deitarmos fora para nós estragarmos não é? não faz sentido e portanto é muito muito importante que nós aprendamos a poupar e não só por questões económicas mas também por questões ecológicas pronto então agora eu estou aqui a brincar com alguns roxos e alguns azuis como eu vos disse antes este azul vai começar a parecer esverdeado em contraste com o roxo vocês daqui a pouco vão ver à medida que a cor se secar vai-se ver cada vez mais isso e então cada camada que eu estou a dar é o que eu quero dizer é que toda a minha pintura vai ter que ser criada principalmente só com estas três cores vai ser complexo incluindo toda a arquitetura da cidade de Lisboa e nada pode ser tão azul como os azuis que eu estou a pôr no céu porquê? porque é uma decisão eu decidi que o céu é que vai ter cor a cidade vai ser em tons mais acinzentados e depois eu vou poder jogar com cinzento puro ou com cinzentos azulados para descrever os edifícios portanto estão a perceber a dificuldade de pintar com uma paleta reduzida mas isto vai criar um efeito absolutamente mágico parece que quando vocês olham para uma pintura ou para um desenho que não tem informação que chegue e que não tem a luz e a sombra da realidade é como se houvesse uma explosão no vosso cérebro e de repente explode e a explosão no cérebro vai criar ilusões de ótica inacreditáveis está bem? portanto vamos continuando a pintura eu agora vou descer aqui para a cidade vou fazer o rio Tejo com um azul acinzentado portanto o Tejo vai poder ter ainda alguma alguma cor mas não 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 muita e lembrem-se que tudo isto tudo isto só se vai ver melhor quando a tinta secar não é? tenham paciência é aí que eu quero chegar vocês só conseguem atingir níveis de excelência se tiverem muita paciência só os pacientes é que conseguem alcançar pois estou estou a condizer com a paleta eu estou a pensar cada vez mais em moda está bem? portanto à medida que eu fizer estas aulas vocês vão começar a ver coisas cada vez mais extravagantes qual é a vossa cor preferida? Leonor é o azul mas que tom de azul? azul claro escuro arrocheado esverdeado turquesa que tom de azul? é que gostas mais? eu gosto muito de vários tons de azul também aliás sabem que o azul foi votado como a cor preferida de aproximadamente 80% da população mundial incrível portanto o azul é mais popular do que todas as outras cores juntas mas curiosamente não se vê muito azul em arte já pensaram nisso? não é? não se vê muito azul em arte temos as pinturas azuis do Picasso e temos as pinturas abstratas do Eve Klein de um azul lindíssimo mas tirando tirando isso não se fala muito de azul em arte e eu tenho uma pseudo explicação não sei se é verdade mas ai vocês estão a gozar comigo vocês estão a dar nomes de azuis que eu nunca vi que é como o azul era o pigmento mais difícil de se obter tanto na idade média como no renascimento como no barroco gerou-se a tradição de pintar em tons de castanhos de vermelhos não é marrons e não se usar o azul porque o azul era caro demais e eu penso que essa tradição tornou-se gosto e depois tornou-se como é que é de explicar como todos como todos os artistas do passado e todas as escolas de pintura estavam a usar outras cores que não o azul começou a fazer parte da nossa cultura pintar com cores que não o azul apesar do azul ser uma cor tão popular faz sentido o que eu estou a dizer e portanto é uma acaba por ser quase uma cor tabu quer dizer pouca gente pinta com azul muito pouca mesmo ou quando pintam com azul conciliam com outro tipo de cores por baixo ora eu tenho aqui que ver a arquitetura portanto esta linha tem que fazer uma diagonal e eu vou começar a construir mesmo já a cidade eu sei que ainda está muito abstrato mas vai ser Lisboa tem que ter fé tem que confiar em mim está bem isto vai ser Lisboa aqui estou a guiar-me por uma foto da internet mas como eu vos disse toda a pintura final vai ser muito à base da imaginação e muito à base de muita coisa vai ser um tipo de pintura mais sentido e menos observado portanto eu vou começar a olhar cada vez mais para dentro de mim e cada vez menos para fora mas como estamos a começar primeiro começamos olhando para fora não é? criando a estrutura da cidade depois é começamos a olhar para dentro à medida que a pintamos e agora o que é que acontece? agora sim eu vou precisar de criar um tom só ligeiramente mais escuro do que o cinza que eu estou a usar só um bocadinho mais escuro para começar a criar alguma sugestão de sombras mas reparem que o mais escuro é mesmo muito pouco mais escuro é só mesmo um coisinho de nada portanto eu vou juntar um toque de um cinzento mais escuro nesta cor no cinzento antigo mas eu não quero que sejam muito diferentes têm que continuar a ser muito parecidos porque senão o efeito perde-se portanto esta cor vai secar mais escura que a anterior apesar de parecer mais clara quando está molhada como é óbvio mas isto vai secar mais escuro agora eu quero mesmo criar uma eu quero mesmo criar algo que seja a Lisboa que eu vejo à noite quando quando me lembro de Lisboa em Londres faz sentido o que eu estou a dizer? para mim Lisboa apesar de Lisboa ter uma luz lindíssima para mim Lisboa é noctivaga eu sempre associei Lisboa àquelas vielas escondidas e a muita a muita sombra de onde emerge o fado de onde portanto eu associei Lisboa mais à noite do que propriamente ao dia e pelo menos é essa a Lisboa que me toca mais se bem que Lisboa realmente é uma luz muito bonita não é? isso já nós sabemos mas há uma outra Lisboa que eu quero pintar desta vez e que é uma Lisboa mais sombria é uma Lisboa mais misteriosa mais mística e é nessa Lisboa que faz sentido pintar anjos não é durante o dia é à noite sim os candeeiros de luz amarela exatamente Lisboa para mim tem uma grande beleza à noite também porque de dia vê-se muito vê-se muito edifício que não está bem limpo vê-se muito pronto vêem-se edifícios menos bonitos que também que também se construíram principalmente ao menos anos 70 e 80 e 90 não é? edifícios horríveis ali no centro de Lisboa é por isso que Lisboa nunca será património da humanidade por mais que tente porque infelizmente foi muito descaracterizada e eu eu gosto de Lisboa à noite porque a Lisboa à noite não tem nada disso não tem essa poluição visual que de dia se nota mais mas continuo a dizer Lisboa é das cidades mais bonitas do mundo sem dúvida nenhuma é uma cidade lindíssima e mas o facto de ser lindíssima não quer dizer que nós não sejamos críticos de certas coisas como é óbvio não é? já lá vão os tempos em que só se podia ter uma opinião acho que estamos a voltar a esses tempos infelizmente acho que estamos a voltar a esses tempos ora bem eu não vos quero amassar muito mais com com tons de cinza que que parecem estar ao contrário porque estão molhados e na realidade são mais escuros porque eu sei que esta aula não pode ser não pode ser chata portanto é uma é uma aula que é muito importante que eu vos mantenha sempre entretidos reparem no que está a acontecer aqui no céu portanto à medida que o céu seca alguns dos azuis antigos que eu tinha pintado estão a começar a parecer esverdeados porque o tom arrocheado que está lá pelo meio está a começar a criar um efeito de contraste óptico eu vou ver só aqui as horas eu só tenho 13 minutos então vamos fazer uma coisa que é não se esqueçam de pintar em casa portanto pintem com qualquer técnica pode ser guache pode ser acrílicos pode ser óleos mas tentem tentem não pintar luzes e sombras ou seja tentem comprimir tudo num tom médio nem muito escuro nem muito claro e trabalhem essencialmente é com cores vivas ou com cores acinzentadas também é o exercício desta semana e eu depois gostava que vocês publicassem aqui nos comentários mandassem fotos dos trabalhos que fizeram e não se preocupem com a qualidade não têm que brilhar não é nada disso é para eu ver mais ou menos o que é que vocês têm que aprender nas próximas aulas portanto eu gostava que vocês fizessem isso vou voltar aqui alguns tons de azul esverdeado só para só para começarmos a fechar a aula de hoje com um pouquinho mais de cor e e realmente eu quero que a cor esteja mais concentrada no céu portanto não me interessa ter cores vivas na cidade porque como eu vos disse é a Lisboa mais misteriosa alguém disse muito bem que é a Lisboa da severa e depois estamos estamos a voltar a tempos de falta de liberdade e quando eu digo falta de liberdade é inclusive é connosco próprios nós estamos a perder que aí no ocidente nos últimos 20 ou 30 anos o que aí tem vindo a cair ano após ano ou seja nós estamos a ficar cada vez mais estúpidos e isso é que é a verdadeira liberdade a capacidade de pensar de pensar racionalmente está a desaparecer porque nos últimos 10 anos então o que aí tem caído a uma média de um ponto por ano opa e não me venham cá dizer que que inteligência não é só que aí é claro que não é só que aí toda a gente sabe isso a questão é que o que aí é um medidor muito 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 objetivo de uma série de tipos de inteligência que não dá para fingir o que eu quero dizer é que vocês não podem fingir que têm um que aí superior àquele que têm não é um teste que dê para mentir não é como aqueles testes psicotécnicos que a gente consegue mentir se quiser não o que aí é muito muito preciso é por exemplo inteligência matemática vocês não podem fingir que sabem matemática se não souberem é que não podem o mesmo com inteligência espacial com não dá para mentir e portanto os testes de KI são extremamente extremamente reveladores e nota-se nota-se muito que as pessoas pensam cada vez menos e reagem cada vez mais portanto nós estamos a ficar reativos e muito 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 estúpidos e eu acho que é importante termos noção disso que é para travar esse movimento porque estamos mesmo a voltar a um período de menos liberdade e e volto a repetir a liberdade mais importante de todas é o que temos da nossa cabeça isso é que é a liberdade a liberdade de pensar ainda é mais importante do que o resto pronto eu vou interromper esta fase da pintura para ver se a tinta ainda seca antes do fim da aula e estou agora pronto às vossas perguntas se vocês tiverem perguntas é agora o momento certo de as fazerem porque eu vou começar a olhar para o ecrã por hoje chega depois continuarei a pintura mais tarde portanto como eu vos disse vai ser o castelo de Lisboa vai ser o Rio Tejo vai ser Cacilhas Almada e Arrábida ao fundo e aqui em baixo vai ser a cidade de Lisboa vista pelo mirador da Senhora do Monte Perguntas eu quero ver pelo menos 30 perguntas vamos a isso e como eu vos disse anteriormente eu não tive tempo de de lançar ainda as aulas pagas portanto as aulas que eu vos vou dar feedback o pincel que eu estou a usar por acaso mergulhei aqui é um pincel macio de daqueles sintéticos portanto o pelo é sintético não é pelo natural é um pincel destes macio e olhe por acaso este aqui é de são pincéis de maquilhagem se vocês comprarem pincéis de maquilhagem na internet fica muito muito mais barato do que pincéis de arte equivalentes portanto eu começo sempre as pinturas com pincéis baratos e depois trabalho mais tarde com pincéis caros porque para as primeiras camadas não interessa estarmos a estragar os nossos melhores pincéis e este aqui por acaso é de uma marca chamada Anjou mas mas não interessa a marca porque eles são todos iguais quase eu tenho aqui este que é Egg Show não interessa são pincéis baratos de maquilhagem portanto pode ser da loja do Euro aqueles pincéis mesmo muito baratos depois no fim sim eu vou mostrar a pintura quando estiver terminada e vou fazer um vídeo portanto Ana Bela vou fazer um vídeo sobre aquela pintura negra que eu fiz na semana passada que é o Desterrado de Soares dos Reis porquê? porque visto certos ângulos a pintura é totalmente abstrata eu vou fazer um vídeo curto que eu vou lançar no meu Youtube e eu quero que toda a gente por favor adira ao meu canal de Youtube portanto procurem Nelson Ferreira Aulas de Arte e subscrevam porque há uma série de aulas que eu vou que eu vou fazer e que vou pôr só no Youtube por vezes Feliciana eu tenho que pintar ao óleo podem servir Feliciana eu depreendo estejas a falar dos pincéis correto? vou-vos fazer um pedido que é quando tiverem uma pergunta façam uma frase inteira e ponham um ponto de interrogação no fim porque senão eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação eu depreendo que é uma pergunta estes pincéis não são tão bons para o óleo portanto os pincéis sintéticos são geralmente para tintas à base de água porque estes pincéis custam muito a lavar quando é tinta de óleo a tinta de óleo parece que fica muito entranhada nas fibras do pincel eu recomendo muito mais para tintas à base de água para o óleo não há nada melhor do que os pincéis de cerda portanto pelo de porco e não se esqueçam que o pelo de porco por exemplo há pincéis que eu acho que deviam ser proibidos pelo de marta é um exemplo porque andam a matar martas só para fazer pincéis e casacos de pele isso devia ser proibido acabou mas pelo de porco não porque o pelo de porco é apenas o excedente da indústria da carne portanto as pessoas matam os porcos para comer e depois sobra o pelo e o pelo é é usado para fazer pincéis portanto nós não matamos porcos de propósito para fazer pincéis de pelo de porco o mesmo com pelo de cabra o mesmo com pelo de cavalo o pelo de cavalo também é geralmente cortam apenas as crinas do cavalo não matam o animal e pelo de vaca portanto os quatro tipos de pincéis que eu recomendo para evitar crueldade animal são pelos sintéticos pronto mas tem o problema das micropartículas não é porque pelos sintéticos em plástico o que é que vai acontecer daqui a 500 anos se calhar este plástico vai andar por aí não sei e então o que eu recomendo é pelo de porco de cabra de vaca ou de cavalo porque esses quatro tipos de pelo evita-se a crueldade animal está bem? não comprem por favor pelo de Marta aliás devia ser proibido e não há nada que o pelo de Marta faça que não dê para fazer com outros tipos de pelo animal o pelo de vaca é fantástico e imita muito bem o que o pelo de Marta faz está bem? além disso os pincéis sintéticos estão cada vez melhores estão a melhorar olhos vistos portanto os pelos de Marta são deviam ser mesmo acabados eu estou só aqui a ver as horas e gostava que me fizessem então as últimas perguntas da noite portanto o que eu agora vou fazer estou só aqui a abrir o computador o que eu agora vou fazer é olhar para vocês e não vou dizer nada até saírem as perguntas portanto isto vai ser a aula mais chata da história da arte mas eu não vou dizer absolutamente nada até se virem mais perguntas perguntas sobre a aula de hoje portanto compressão de valores de luz e sombra começamos a pintura eu quero ver o que é que vocês estão a fazer em casa jogo entre cores saturadas e cores neutras acinzentadas não é? cores vivas cores neutras efeitos fantasmagóricos quando se comprimem os valores tonais quando não há luz e sombra gera-se um efeito de irrealidade o papel que eu estou a usar é um papel de aguarela francês muito rugoso é um papel feito à mão que se chama Moulin de la Roque e eu vou libertar em breve um vídeo no meu canal de Youtube que é aula mais completa sobre papéis para artistas é aula mais completa que existe em qualquer site da internet portanto este vídeo que está quase a sair em português eu já libertei em inglês no meu canal inglês de Youtube já está esse vídeo mas eu agora estou a traduzir tudo para português esse vídeo em português que deve sair esta semana no meu canal 50 tipos de papel são comparados portanto em nenhum canal de Youtube em nenhum site em nada há algo tão extenso como isto portanto eu vou comparar 50 tipos de papéis e explico quais são as vantagens e desvantagens de cada papel e eu usei Moulin de la Roque porque eu gosto muitíssimo da textura eu vou-vos mostrar o papel mais ao pé por exemplo a parte de trás e reparem que parece quase uma parede é como estar a pintar num reboco numa casa e eu gosto muito 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 da textura deste papel e é por isso que decidi optar por Moulin de la Roque é um papel grosso feito à mão e sim pode-se fazer esta experiência em tela com acrílico Tina obrigado pelo ponto de interrogação no fim da frase mas em tela convém pintar com acrílicos a sério não convém pintar com guaches acrílicos porque os guaches acrílicos são para o papel o guache acrílico é como se fosse gouache tá bem vamos imaginar é como se fosse gouache normal tem que ser pintado sobre papel não sobre tela porque senão estala e despega-se começa a soltar-se o guache acrílico é sobre papel mas o acrílico normal sim por favor façam a experiência em tela e publiquem os resultados eu gostava muito 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 que vocês começassem a pintar agora durante esta semana com uma compressão de valores tonais nada de luzes escuras nada de luzes claras quero dizer nem sombras escuras tudo muito 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 parecido e vejam o que é que vos acontece o cérebro vai começar a ver isto não é nada isto é só o início da pintura não é o cérebro vai começar a ver é como se fosse uma visão a pintura vai ficar transcendente vai ficar fora da realidade e agora eu vou voltar ao silêncio até ver outra pergunta e depois ela acaba então não dizem nada já sabem tudo eu não acredito já sabem tudo não têm perguntas epá então são alunos muito maus porque os bons alunos têm sempre muitas perguntas bom então se não surgir mais uma pergunta nos próximos 10 segundos eu vou dar esta aula concluída e e volto a dizer-vos que eu vou lançar os cursos ao vivo pela internet eu vou mostrar sim o final da pintura todas as imagens que eu construo em aula depois serão publicadas mais tarde no meu facebook e também no youtube e por aí fora uma boa notícia o museu de arte contemporânea portanto o museu nacional de arte contemporânea do Chiado e eu estamos a colaborar num curso online que vai sair em breve de desenho e eu gostava de vos lembrar que antes de pintarem eu preferia que toda a gente aprendesse a desenhar portanto se quiserem inscrever-se num dos meus cursos eu vou oferecer cursos de pintura cursos de desenho por aí fora mas eu prefiro mesmo que comecem pelo desenho está bem? José Pedro sim o gouache é uma cor opaca portanto se eu me enganar imaginem que este azul eu não gosto e quero que seja laranja não faz mal espreme tinta cor de laranja pinto por cima e imediatamente tapa o azul está bem? esta base aqui ao lado é para a água para eu lavar os pincéis porque eu não gosto de eu não gosto de de lavar pincéis em 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 frascos muito pequeninos porque a água suja-se logo então uma coisa grande como estas permite lavar está bem? então vamos voltar para a semana que vem à mesma hora e se calhar eu vou continuar a mesma pintura ainda não decidi está bem? mas lembrem-se em breve vai ser o curso juntamente com o Museu do Chiado o Museu Nacional de Arte Contemporânea em que eu vou dar curso de desenho e vocês vão estar a desenhar à minha frente através da câmera e eu vou-vos ensinar a desenhar vamos sempre trabalhar muito na técnica Barg está bom? e Leonor para fazer sombreados sobre uma pincelada o que é que isso quer dizer? não entendo a pergunta peço desculpa para fazer sombreados sobre uma pincelada o que é que isso quer dizer? um sombreado suave o sombreado suave é feito usando cores que são muito parecidas portanto se nós tivermos aqui um cinzento ligeiramente mais claro e logo em baixo um cinzento só ligeiramente mais escuro se entre estes dois misturarmos um cinzento que esteja no meio destes dois nós vamos deixar de ver as duas pinceladas e elas vão se unir visualmente está bem? os cursos de desenho não são só de rostos Regina pode ser e pode não ser é o que vocês quiserem há vários temas possíveis desde animais esculturas clássicas rostos também mas sim é essencialmente figurativo há numa zona que já foi pintada não há problema porque o guacho ou o acrílico secam e dá para pintar por cima portanto no óleo é que convém trabalhar o máximo possível molhado sobre molhado porque enquanto o óleo está molhado permite fundir outras cores por cima e desfocá-las e criar um efeito suave mas no acrílico não há problema basta eu tirar uma cor mais escura diluí-la com água e espalhar uma camada finíssima e isso vai permitir um sombreado muito suave está bem? camadas finas dão sombreados mais suaves então obrigado a todos por favor partilhem este vídeo eu comentei com os alunos da Inglaterra que eu até disse os londrinos pá inacreditável quase ninguém partilhou os vídeos os portugueses estão a ser imbatíveis porque quando eu faço vídeo em português tenho 60 70 80 partilhas no mínimo e portanto eu quero agradecer-vos por continuarem a partilhar estas aulas e voltem a recomendar este tipo de aulas aos vossos amigos volto a dizer uma uma coisa que está a afetar o nosso KI e que está a destruir a nossa inteligência é a falta de emoção curiosamente a inteligência emocional é que é o grande catalisador para o coeficiente de inteligência e portanto é muito importante que nós estejamos em contato uns com os outros e partilhemos mais porque o norte da Europa está a tentar ensinar-nos a consumir mais não é? aquela coisa anglo-saxónica e americana do consumismo e por aí fora portanto acho que é importante partilhar muito mais espalhem estas aulas entre os vossos amigos digam-lhes para aderir todos os domingos à mesma hora às oito e meia e Regina os links dos cursos vão ser enviados por e-mail portanto Regina subscreva a minha lista de e-mails se mandar o seu e-mail pode subscrever porque o curso vai ser enviado por e-mail mas eu também publicarei no Facebook quando o curso sair tá bom? então um grande abraço a todos muito obrigado e preparem-se para ver a continuação desta pintura em breve tchau